A Justiça da Rússia condenou nesta sexta-feira o líder opositor Aliexey Navalny, que já está preso, a outros 19 anos de prisão por extremismo, entre outras acusações. Navalny, que foi julgado no presídio da região de Vladimir, a 200 quilômetros de Moscou, onde já cumpre uma pena de nove anos por fraude, terá de cumprir sua pena em uma prisão de regime especial, onde ficam detidos presos reincidentes e com penas de prisão perpétua. O líder opositor, de 47 anos, é acusado de criar uma organização extremista, em alusão ao Fundo Anticorrupção, fundado em 2011 e tornado ilegal há dois anos. A organização foi acusada de financiar e instigar atividades extremistas, criar uma organização que viola os direitos dos cidadãos e envolver menores em ações perigosas, em referência a manifestações não autorizadas da oposição. O líder opositor lembrou na véspera que ainda deve ser julgado por um tribunal militar por terrorismo, o que pode lhe render, segundo suas previsões, outros dez anos. O que deve ser julgado por um tribunal militar? O que deve ser julgado por um tribunal militar? Obrigado.